Com o entusiasmo todo de ter percebido que houve uma pergunta do teste que, sim senhora, o chat GPT foi capaz de resolver, houve um desafio que é assim, então e se eu tentasse resolver os teus exames de bioquímica? Não percebes nada de bioquímica? Pois por isso mesmo, então vamos lá tentar. Então, temos uma avaliadora que dá aulas de bioquímica, que tinham os exames lá em casa, com as respectivas cotações e correções, que informática não é obrigado, isto da inteligência artificial começou a aparecer e disse, não acredito que isto me está a acontecer, tipo, podia ser mais de 10 anos e eu já cá não estava e já não tinha que me sentiar com isto, e o entusiasmo a crescer lá em casa, não é? Pronto. Então vamos lá tentar isto. Então do outro lado o que é que nós temos? Temos um centro de engenharia civil, que programação e informática e tal, sim, portanto inteligência artificial, sim, vou só usar, prometo que não faço mais nada, não vou consultar mais nada, vou só usar inteligência artificial para responder às tuas perguntas, e de bioquímica realmente sabe zero. Portanto, ele já apresentou este trabalho no CNAPS 23, do ponto de vista dele, aquilo que eu vou trazer aqui são alguns dados do meu ponto de vista enquanto avaliadora, e depois, enfim, daí depois dizer o que é que aconteceu. Então, isto foram as classificações, portanto, isto são os anos letivos a que correspondem aos exames, isto é pouco relevante, isto foram os resultados obtidos, aqui neste caso até só havia um aluno, portanto a média corresponde porque só um aluno é que foi ao exame, aquelas coisas que acontecem a quem dá aulas de bioquímica. Isto foram as notas do dito senhor que resolveu as coisas com o chat de GBT. Bom, o que é que interessa dizer aqui? Quando ele me deu o primeiro exame para corrigir, ele não se limitou a dar as respostas, ele deu-me tudo aquilo que o chat de GBT lhe explicou e que ele não percebeu nada do que lê. Mas deu-me tudo, como que se o aluno fosse ao gabinete dizer, olha, eu respondo e que esta era a pergunta era falsa porque pensei desta maneira. E a minha correção foi, não se limitou a dizer, olha, mas não é falsa, é verdadeira, foi explicar porque é que era verdadeira ou falsa e, portanto, ele pegou nessa informação do Itália, eu fui ao gabinete e agora já sei o que é que vou estudar para o próximo exame, não, e agora já sei o que é que eu vou mudar nos prontos para conseguir melhorar a nota. Então não é que melhorou de 11 para 17 no segundo exame. Continua a evoluir, no segundo desceu um bocadinho, vá. Ora bem, os exames tinham vários tipos de perguntas. Eu não me dei ao trabalho de pôr aqui o que é que significa uma pergunta de desenvolvimento ou de escolha múltipla ou completar uma frase, a gente sabe o que isto é, mas para entenderem a linguagem que eu vou usar daqui para a frente, o que é que são relacionar conceitos? Basicamente têm dois quadros e têm que relacionar termos com definições, por exemplo, exemplo, perguntas de escolha rápida que é só indique um conceito qualquer muito simples, representar imagens ou analisar imagens. É que eu dava uma figura e eles tinham uma série de questões para responder aí em função disso. E, portanto, a outra coisa importante a ter em conta é que a porcentagem de perguntas de cada tipo é naturalmente diferente, porque os exames eram antigos e eu não fiz de todo o exame a pensar que isto uns anos depois ia ser usado para esta finalidade. Mas é importante vocês não esquecerem que mesmo nas escolhas múltiplas e verdadeiras e falsas, por exemplo, a resposta que eu recebi para corrigir não era só verdadeira ou falsa, é todo o racional que o chat de GPT fez para chegar àquela conclusão, ok? Então, desculpem, se olharmos para aqui o que é que nós vemos, vemos logo que a porcentagem de perguntas certas à azul foi bastante grande nos três exames. E que houve um decréscimo significativo do primeiro para o segundo em que a porcentagem de perguntas erradas diminuiu bastante. Depois manteve-se praticamente igual, mas houve aqui algumas perguntas parcialmente certas ou que não tiveram a cotação completa que aumentaram e daí que a nota se tivesse mais ou menos mantido. E eu suponho que isto tem a ver com o facto de serem perguntas de natureza diferente e que, portanto, a maneira de conseguir a resposta tenha sido diferente. Se virmos agora aqui alguma relação entre os exames, primeiro, segundo e terceiro, com as diferentes cores. A primeira coisa que vemos é que nunca houve respostas erradas nas perguntas de desenvolvimento. Houve totalmente certas ou parcialmente certas, mas nunca houve respostas totalmente erradas. No cálculo, depois, dependia. E dependia não só de como é que o Estado de GPT percebia a pergunta, mas depois como é que o utilizador que nada de bioquímica percebia aquilo que o Estado de GPT lhe dizia. No caso das respostas curtas e das verdadeiras e falsas, há de facto um decréscimo acentuado das respostas erradas. Portanto, isto começa a dar pistas, ou começou-nos a dar pistas de que tipo de perguntas é que são mais fáceis de responder, ou a que tipo de perguntas é que o Estado de GPT consegue dar uma resposta mais correta utilizando o pronto certo. Então, se compararmos aqui, nós estamos a ver que em termos verdadeiro e falsas houve, de facto, o primeiro para o segundo exame, uma melhoria bastante acentuada, como se vê aqui, o número de respostas certas. Portanto, eu diria que o utilizador do Estado de GPT rapidamente percebeu como é que pegava numa pergunta destas e fazia a pergunta ao modelo de linguagem. Nas respostas curtas, a mesma coisa. Nas representações de imagens, vamos imaginar a estrutura de um aminoácido, ou representam uma coisa qualquer que lhe fosse pedido, ele também começou a perceber como é que o Estado lhe havia de explicar como é que ele havia de fazer o boneco, digamos assim, nas desenvolvimento houve um decréscimo e, portanto, acho que dependia muito do contexto que lhe era dado e da maneira como o pronto era elaborado, com certeza, e depois no caso do terceiro exame continuou a haver alguma perda e, no caso da representação de imagem também mudou, no caso do desenvolvimento houve uma melhoria dos resultados ou da percentagem entre respostas certas. Portanto, vemos que vai havendo umas variações e que têm a ver seguramente com o tema da pergunta, seguramente com a maneira como a pergunta foi colocada e seguramente também com os prontos que foram sendo utilizados. Então, quando vocês veem agora aqui a azul, tem a ver com o modo como ele justificou a resposta. Eu peço desculpa a quem não é da área, provavelmente estas respostas agora não dizem nada, mas não é isso que é relevante. Aquilo que aparece cortado é onde ele comete o erro, portanto, ele dá uma resposta certa, mas fundamenta-se em argumentos que estão errados, ok? Então, obviamente que ele teve a cotação, porque o aluno responderia corretamente, mas o que começamos a ver é que ele fundamenta de maneira errada. Isto vai pegar com aquilo que já se estava a dizer há bocado, que é, ok, como é que nós então temos que formular a pergunta? Se calhar temos que formular de outra maneira, se calhar não vamos fazer verdadeiros e falsos e há bocado o João dizia que se calhar se tivermos a primeira parte da pergunta errada e a segunda parte correta, não é? Não vai só baralhar o aluno, mas vai baralhar também o próprio modelo de linguagem e portanto isso pode ser uma maneira de ultrapassar esta questão. Aqui a mesma coisa, ele inclusivamente diz coisas que tivermos com alguma atenção, mesmo quem não é da área, que ele diz que vai aumentar a temperatura abaixo da temperatura é ótima, portanto aumentar a baixa temperatura dá este tipo de, ou dá a haver este tipo de frases que nos chamam a atenção, não é? Aqui a mesma coisa e aqui nota-se então aquilo que os nossos alunos já são completamente diferentes, que a metade está escrita em português europeu e metade em português do Brasil, está bom, não interessa, siga. Portanto isto é aquilo que é mais fácil de detectar quando temos um copy-paste claro no teste ou o que é que seja, aqui a mesma coisa, ele continua a baralhar e a confundir os conceitos e mistura-os, mais uma vez aqui leva, quem não entende, quem não conhece os conceitos, lá está as tais palavras específicas, quem não faz a menor ideia, como é o caso, o que é que é a insulina, o que é que é o pré-brandial, o que é que seja, deu assim, está bom, e portanto alunos que não entendam os conceitos vão ter uma resposta e para eles está tudo bem, porque ainda por cima, e uma das coisas da experiência que eu tive a ler estas respostas em torno das perguntas de desenvolvimento era gritante, é que aquilo está muito bem escrito, aquilo é um português maravilhoso, pode ser um sorriso disparado, desculpem o termo, mas que está muito bem escrito, está, não é? Às vezes os alunos dizem-nos até coisas certas, mas aquilo é um português que a gente tem que ler duas ou três vezes, mas ali não, aquilo é certinho, direitinho, bonito, a gente até gosta de ler aquilo, mas enfim, o que lá está dentro é outra conversa. Células de glicose, claro que quem não for dar, se calhar isto está bom, mas não acontece, e portanto estas coisas foram aparecendo. Agora, aqui já estamos a ver que eu dava uma imagem que tinha letras e números e eles tinham que completar e ele aqui conseguiu acertar só uma. Na correção, ou seja, quando eu expliquei o que é que estava aqui errado e o que é que... Na segunda vez... Ai, desculpem, mas isto? Na segunda vez ele já acertou muito mais, apesar da figura não ser necessariamente mais simples, se calhar antes pelo contrário. Portanto, o que evoluiu aqui, suponho, ele poderá revelar, é o modo como o pronto foi escrito para conseguir obter a pergunta que queria, a resposta que queria, desculpem. Ora bem, o que é que está a acontecer hoje? Importa relembrar, porque eu há bocado não chamei esta atenção, tudo isto foi feito logo lá no início, em janeiro de 23 e com o chat GPT 3.0. Os modelos têm vindo a evoluir, agora há o 3.5 turbo, há o 4 e eu encontrei este artigo que mostra aqui a utilização destes modelos na resolução de perguntas que são utilizadas nos Estados Unidos nos exames da área médica e eles compararam os dois modelos e estão a ver que aqui o chat GPT 4, aqui respondeu a 100% corretamente, aqui neste outro conjunto de perguntas a 86,4, portanto no conjunto cerca de 90% de respostas corretas, com uma particularidade é que estas perguntas avaliam coisas como empatia, ética e discernimento, não estamos só a avaliar conhecimento científico daquele que está no livro, as perguntas pressupõem uma componente que nós atribuímos muito ao lado humano da profissão médica, mas que ele conseguia chegar lá, e estamos a ver que de facto houve aqui uma evolução grande em termos do número de respostas incorretas e portanto temos aqui os tais 100% que estão ali representados de respostas certas. E com uma questão curiosa, é que neste artigo o que eles fizeram era que colocavam a pergunta, ele dava a resposta e eles depois aqui perguntavam-lhe que tens a certeza, ou seja, davam-lhe a hipótese dele mudar a resposta, e o que constataram foi que o chat GPT nunca mudou a resposta, mesmo quando errava ele não mudava a resposta, portanto ele assumia uma posição de tenha certeza daquilo que estou a dizer, mesmo que às vezes dissesse errado, portanto uma confiança total naquilo que estava a dizer. Ok, então, o que é que nós pensámos com isto? A primeira coisa que me surgiu foi, a sério, vamos continuar a pedir que eles memorizem coisas, porque na bioquímica há muito aquela coisa de um bora lá decorar tudo, e decoram tudo, e despejam tudo, e no dia a seguir saem a zero outra vez, e quem trabalha nas áreas da Biologia, de Saúde, da Bioquímica, sabe que é assim. E portanto a primeira coisa que eu comecei a pensar foi, vale a pena continuar a fazer estas perguntas, porque a sério, eles têm isto à distância do clique, ou como eu costumo dizer aos alunos, vocês têm as respostas todas de que precisam no bolso de trás das calças, andamos sempre com o telemóvel ali, e eles só têm que pôr as coisas lá. Eu acho piada porque eles às vezes, eu digo, então mas usem, vão lá usar o telemóvel, procurem lá, já que não fizeram em casa façam aqui, e eles, mas podemos mesmo? Sim, eu quero que vocês usem, habituem-se a usar e tenham essa capacidade. Portanto, em termos de avaliação parece-me que é logo a primeira coisa, vamos memorizar o quê? Depois, vamos incentivar o uso nas aulas antes de mudar a metodologia de avaliação, então vamos estar ali nas aulas a usar e depois a seguir voltamos ao modelo do tomem lá uma pedrinha de pele e agora decoraram umas coisas e vamos. Agora, estas mudanças, eu não dediquei o último ano e meio da minha vida à inteligência artificial, porque tive outros desafios, mas estas mudanças são assustadoramente, trabalhosas, porque é mesmo tentativa e erro, é mesmo, mas tem uma vantagem que é, eu posso perguntar aos modelos de linguagem como é que é de utilizar os modelos de linguagem e isso para mim é maravilhoso, que é, eu já percebi que tenho que mudar, não sei muito bem que rumo é que é de dar às coisas, não sei muito bem que estratégias é que, eu sugere-me, faça assim, faça assado, dê uma aula assim, pode usar assim, pode usar os exemplos assim, mas olha, sim senhor, e depois uma pessoa pensa assim, é pá, mas onde é que eu vou buscar imaginação e criatividade para fazer isto tudo? E depois pergunto, olha, então mas não me queres dar uns exemplos? Eu, sim senhor, com certeza, e vai exemplos para ali fora, e depois a gente pega naqueles exemplos e diz assim, então e agora tenho um exemplo, não me queres fazer mais três, iguais a estes, com certeza, e vai mais três modelos, eu disse, espera aí, eu posso mesmo mudar as coisas nas minhas aulas, pronto, e portanto eu acho que nós temos que ir mudando nas aulas e temos que ir mudando na avaliação. Agora, por onde é que se começa? Nas aulas, na avaliação, tudo ao mesmo tempo, apetece-me dizer que é tudo ao mesmo tempo, apetece-me, vou ali tirar uns meses de sabática, vou para casa pensar em perguntas, nas estratégias, e depois já venho, não podemos, não é? E então fica difícil, porque como ouvimos há bocado, se tivermos uma disciplina completamente nova, podemos abordá-la do, ok, então isto é para começar do zero e eu vou fazer tudo e foi, adaptar é muito mais difícil, muito mais difícil, porque, então agora eu não digo isto, não digo aquilo, e esta é a discussão que temos tido, não é? E portanto eu acho que nós temos que testar, temos que refletir, temos que partilhar, e eu não disse no início, mas agradeço esta oportunidade, porque acredito mesmo que partilhar é o mais importante aqui e temos que voltar a testar, e aquela história que se falava há bocado do clube da Inteligência Artificial, eu acho que até tem que haver vários clubes pequenos de pessoas interessadas em mudar coisas nas suas unidades curriculares, de se sentarem à volta de mesas redondas, quadradas, seja o que for, e exatamente partilharem o que é que funcionou e o que é que não funcionou. Não sei o que é que é melhor, se pessoas de áreas diferentes, se pessoas de áreas idênticas, ou se um misto das duas coisas, mas acho que é importante não andarmos todos, cada um na sua casa, a experimentarmos as mesmas coisas, porque é uma pura perda de tempo. Então, estas sessões, mas sessões que não de um a apresentar, os outros a ouvir e depois fazem-se duas ou três perguntas, mas sessões de, ok, uma tarde X em X tempo, vamos estar meia dúzia à volta de uma mesa a trocar ideias e, opá, não faças isso porque, olha, aconteceu-me isto e isto, ou então ao contrário, olha, eu fiz assim e resultou muitíssimo bem, tenta fazer parecido. Eu acho que neste momento é muito importante fazer-se para ganharmos todos o tempo e estamos numa corrida contra o tempo. Mas a verdade é que com isto o que é que aconteceu? O senhor continua a não saber nada de bioquímica, zero. Eu, por minha... Eu, por meu lado, sinto uma mudança enorme. Eu não me tenho em conta de ser uma pessoa muito criativa e tive que obrigar-me a ser uma pessoa criativa, porque tive que pensar, ok, os prontos que eu uso em engenharia civil não me servem para nada, que me devem calcular, mas preciso pensar nos meus próprios prontos. Claro que ter alguém perto, e é por isso que eu acho que a partilha é importante, com quem posso trocar ideias e que diz, olha, experimenta isto, experimenta a ver se resulta contigo, e nós vamos fazendo isso, ajuda imenso. Mas a verdade é que isto depois estendeu-se para outras coisas, e neste momento eu não me passo para a cabeça, quando tenho um problema para resolver, não recorrer a um destes modelos quaisquer, inclusivamente experimentar, porque já percebi que se calhar o Copilot ajuda mais nums, e que se calhar o Gemini ajuda mais noutros, mas tenho uma dúvida no Excel. Ah, já nem sequer vou à procura de um vídeo no YouTube, abre o Copilot e diz, olha, preciso fazer isto, e ele diz-me, então clica aqui, clica ali, clica ali, clica ali, e eu vou e clico, ah, olha, sim senhor, obrigado, ou preciso de uma ideia nova para qualquer coisa, e ele diz-me, olha, então porque é que me experimentas fazer assim, assim, e depois é super simpático, no fim ainda diz, boa sorte com o teu novo projeto, obrigadíssimo, e pronto, dá-me pontos de partida, ele não faz o meu trabalho, ele não vai dar as minhas aulas, ele não vai criar os meus materiais de estudo, mas dá-me pontos de partida, e torna-me mais criativa, obriga-me a pensar, como se costuma dizer agora, fora da caixa, que era uma coisa que eu tinha alguma preguiça para fazer, devo dizer. Então, é tal história, podemos fazer diferente, podemos fazer melhor, temos ali, é por isso que ele não se chama Pilot, chama-se Copilot, temos ali uma entidade que nos pode ajudar e dar-nos ideias, mas no fim da história, somos nós que tomamos as decisões e somos nós que fazemos as coisas, e somos nós que temos a obrigação, no meu entender, de transmitir exatamente isto aos alunos, eles não se podem deixar substituir, porque senão eu digo-lhes, e alguns deles, em alguns cursos em que eu lecione, eu digo, sou pena de vocês deixarem de fazer falta, porque qualquer apno, em qualquer telemóvel, faz as coisas e vocês deixam de fazer, então, há todo um lado humano que tem de ser cultivado, mas esse lado humano só faz sentido, se houver o tal espírito crítico, se houver a tal capacidade de avaliar a informação que são, porque eles não podem tomar decisões, por exemplo, na área da saúde, com base em alucinações do chat de GPT, convém que eles percebam que naquele momento não correu muito bem, mas que provavelmente a alucinação se deve a que eles não usaram a pergunta certa para obter a resposta de que andavam à procura, então, eu acho que é esse o nosso papel daqui para a frente. Então, fiz uma experiência no segundo semestre, inspirada por isto tudo, que consistiu no seguinte, comecei a usar o co-pilot neste caso para preparar casos clínicos, esses casos clínicos foram revistos por duas pessoas, por mim e por outra pessoa, exatamente para verificar que estava tudo bem e que não havia ali dados incorretos, foi dada uma aula e na sequência do que estávamos a dizer há bocado por mim, sei pouco do assunto, mas que aprendi o suficiente para conseguir, ok, se eu já percebo minimamente as ideias, vou tentar transmiti-las na minha linguagem para os meus alunos, depois eles resolviam os casos usando os LLMs, eram respostas de escolha múltipla com feedback, feedback esse que também me foi dado pelo próprio co-pilot e o que eles me davam eram as respostas, era a fundamentação de porque é que tinham escolhido aquela opção e não outra qualquer, tudo isso utilizando sempre e trabalhando em grupo usando os LLMs da escolha deles e depois davam-me também, no último trabalho, não foi em todos, mas no último percebi que isso era importante, também me davam uns print screens com os prontos que utilizaram ou com os motores de busca que consultavam, porque muitos deles eram muito resistentes e não queriam usar modelos de linguagem, continuavam a ir ao Google, ao PubMed e por aí fora e portanto eu pedi-lhes sempre que me dessem os print screens. Então eles fizeram um primeiro caso em grupo em que fizeram depois a autoavaliação, depois de saberem a resposta e depois de eles o orientar como é que eles podiam ter melhorado as respostas que deram, fizeram mais três em grupo e depois fiz um caso mais pequenino que foi também para avaliação, mas que foi resolvido individualmente, também exatamente para criar aqui depois uma a diferenciação entre os elementos dos vários grupos. Como é que isto correu? Para alunos e para docentes? Só para levantar aqui, para mim foi muito trabalho e conseguir dar-lhes o feedback foi muito complicado porque as semanas passam a correr e eles eram muitos alunos e portanto eram muitos grupos, porque eu não quis grupos muito grandes, estamos a falar de dez grupos na turma e portanto foi complicado dar esse feedback. Como é que correu para os alunos? O tempo já vai escasso e portanto eu submeti esse trabalho ao CNAPS 24 no Porto, os resultados vão lá estar, quem quiser ir até ao Porto a mim não pagam para fazer publicidade ao CNAPS, mas eu acho que no CNAPS temos de facto uma oportunidade muito mais alargada de partilhar uma série de experiências e acho que são dois dias muito enriquecedores e portanto agora posso responder alguma questão que queiram ou podemos combinar alguns de baixo saída um pinheiro aqui no nosso campus maravilhoso para conversarmos um bocadinho e eu tentar transmitir um bocadinho da minha muito pequenina experiência sobre este assunto, mas a verdade é que me deixei mesmo contagiar e acho que no próximo ano letivo, vai ser um verão animado, mas no próximo ano letivo vou fazer mais algumas alterações nas minhas unidades curriculares porque acho que os alunos precisam disso e acho que nós também precisamos disso e não podemos ficar parados à espera que isto regreda porque também tenho a profunda convicção de que isto já não vai voltar para trás, antes pelo contrário. Muito obrigada a todos.